Olá, meu nome é Paulo César Vieira, sou psicólogo clínico organizacional e hoje estou aqui, junto com a Animed Goxupé, participando do Setembro Amarelo, que é uma campanha voltada à prevenção e promoção da saúde mental. Nesse projeto, faremos uma série de dois vídeos. Nesse vídeo, vou trazer algumas orientações que possam ajudar a administrar as ansiedades e as mudanças, sabendo que estamos passando por um período que as emoções estão bastante afloradas. O nosso equilíbrio emocional, muitas vezes, é afetado pelo estilo de vida no qual nós estamos expostos. Vivemos diante de muitas pressões e cobranças. São muitas mudanças, incertezas, competição, padrões de beleza e consumo, violência e informação. E tudo isso nos desestabiliza, gerando ansiedades e alterações psicológicas. Essas ansiedades, se não forem cuidadas, podem evoluir para doenças emocionais mais graves, como, por exemplo, a depressão. Sendo assim, se você não controla o seu psicológico, ele o controlará. É muito comum, nesse momento, por conta da pandemia, você levantar e formular algumas perguntas. Por exemplo, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E se eu me adoecer? E se acontecer algo que eu não gostaria que acontecesse? Essas perguntas, elas têm respostas? Não. Pelo contrário, essas perguntas, elas criam dúvidas. E dúvidas deixam você como? Ansioso, inseguro, angustiado, com aquela sensação de impotência. No entanto, na busca por respostas, você acaba levantando novas perguntas, criando outras dúvidas, virando um ciclo de perguntas sem respostas. Esse ciclo, ele te consome e te paralisa. Te consome porque você gasta muita energia pensando. E te paralisa porque gera bloqueios, afetando o seu apetite, o seu sono, o seu humor, concentração e disposição. A partir disso, eu te oriento que você interrompa esse ciclo de perguntas sem respostas, com pensamentos positivos. Por exemplo, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu estou me cuidando, eu já passei por outras situações difíceis, então eu vou dar conta disso também. Outra sugestão seria compreender a ansiedade. Quando você estiver diante de uma crise de ansiedade, compreenda esse sentimento. Por exemplo, isso é só uma ansiedade, isso vai passar, vai ficar tudo bem. Eu já passei por isso antes, eu já senti essa ansiedade antes e passou. Mas, cuidado para não brigar consigo mesmo. Por exemplo, eu não posso ficar ansioso, eu não quero ficar assim. Até quando vai durar esse sofrimento? Nesse processo, você acaba criando uma pressão psicológica em cima de si. E quanto maior a pressão, maior a ansiedade e maiores os sintomas relacionados a ela. No dia a dia, o psicológico, ele aumenta, ele distorce, ele cria situações que não existem. E agora eu vou te fazer duas perguntas. Quantas vezes você sofreu por uma situação que não aconteceu? Quantas vezes você sofreu por uma situação que você achou que seria difícil e quando você foi para a prática, foi fácil ou simples de resolver? Provavelmente muitas vezes. Então, como você pode observar, o psicológico aumenta, distorce e cria. Quando você estiver inseguro, ansioso, ao invés de fazer as perguntas erradas, eu sugiro que você racionalize as suas emoções com as perguntas certas. Por exemplo, Será que eu não estou exagerando? Realmente vai acontecer o que eu estou imaginando? Será que eu que não estou criando algo que não existe? O medo que eu sinto é compatível com o que está acontecendo ou com o que vai acontecer? Vamos lá! A resposta está dentro de você. Primeira pergunta Será que eu não estou exagerando? O que o nosso psicológico faz? Ele aumenta. Segunda pergunta Realmente vai acontecer o que eu estou imaginando? Muitas vezes a gente sofre e não acontece nada. Terceira pergunta Será que eu que não estou criando algo que não existe? Quem que é a pessoa que mais te sabota? Você mesmo. Seu psicológico. Quarta pergunta O medo que eu sinto é compatível com o que está acontecendo ou vai acontecer? Muitas vezes você está fazendo tudo certo. As pessoas estão te admirando. Mas você ainda acredita que não é o suficiente. Então, nós temos que saber fazer um ajuste entre a imaginação e a realidade. Ou seja, um alinhamento entre a razão e a emoção. Porque toda vez que você estiver ansioso, inseguro, depressivo, O seu psicológico te afastará da realidade e de quem você é. Da realidade, porque fará você ver a realidade mais difícil do que ela realmente se apresenta. E de quem você é, porque fará você se ver inferior a quem você realmente é. Não sei se você percebe, toda vez que você tenta controlar o seu futuro, Você perde o controle do presente. Você anula o seu presente. Sendo que o futuro depende do presente. Se você aproveitar as situações que estão acessíveis, As oportunidades que estão disponíveis, Você cria condições e uma estrutura sólida Para que as coisas deem certo lá na frente. Por isso, é importante manter uma rotina. Ter horário para acordar, horário para dormir, Fazer atividade física, Manter os hábitos regrados E ter uma ocupação. Pois a vida, ela é uma continuidade. E se você manter comportamentos adequados no presente, Você já está se preparando para o futuro. O ideal é viver um dia de cada vez. Se você viver um dia de cada vez, você terá mais clareza para poder raciocinar, Mais discernimento para poder reagir diante de cada situação. E você, assim, conseguirá ter mais segurança. Evitando aquela pressão psicológica causada pelo excesso de informações e dúvidas. Viver o passado, junto com o futuro e o presente, isso gera um excesso de informações. Isso te desorienta, isso te deprime. Ao pensar no futuro, é saudável fazer um planejamento. Planejar é um mecanismo de defesa no qual você pode usar a ansiedade a seu favor. Por exemplo, nesse momento, planejar seria seguir as recomendações, ter atitudes seguras e confiar. Tudo o que for além disso, se torna sofrimento por antecipação. É muito comum algumas pessoas acreditarem que quando elas se preparam para o pior, elas estarão prontas para tudo. Inclusive, algumas pessoas costumam dizer que Eu me preparo para o pior porque o que vier é lucro. Eu não sei você, mas eu não acredito e não concordo com essa lógica. Porque toda vez que você se prepara para o pior, você vive sensações compatíveis com aquilo que você está imaginando, com aquilo que você está projetando. Por isso, é importante encarar os problemas de forma racional, para não ir ao extremo com facilidade. Por exemplo, diante desse momento, se você antecipar o pior, acreditando que ficará doente, que não dará conta do que está por vir ou, na pior das hipóteses, irá morrer, isso vai gerar pânico, depressão e desespero. Então, tudo exagero é prejudicial. Inclusive, pensar. Às vezes, é mais prudente pensar menos e viver mais, adiando as preocupações, mas nunca as suas ações. Para manter a saúde mental, é importante também a forma como você encara e interpreta os seus problemas. Problemas sempre existirão, não sendo pessimista, mas sim realista. A diferença é a forma como você lida com eles. Por mais que você planeje a sua vida, eu te oriento sempre a deixar uma margem de tolerância, uma margem de erro. Porque senão, tudo que sair um pouco fora do que você esperava, vai gerar frustração. E a frustração afeta a tua autoestima, sua autoconfiança. É importante deixar uma margem de tolerância, porque a vida é feita de imprevistos. Eu costumo dizer, imprevistos são previstos. Uma das únicas certezas é que a vida muda, e muda rápido. É importante também deixar uma margem de tolerância, porque existem situações que são a médio e longo prazo. Não adianta querer encurtá-las, porque senão você vai atropelar e ter que voltar no começo. E se conseguir voltar nesse começo. Por isso, é importante manter a paciência. Paciência seria dar tempo ao tempo, em paz. Sabe quando você quer que a hora passa, e você fica olhando para o relógio? O que que acontece? A hora não passa. Por quê? Você quer controlar o tempo. Você não está em sintonia com ele. Então, entenda que tem muitas coisas que não é do seu jeito e não é no seu tempo. Mas darão certo. Na vida, precisamos aprender a conviver com situações que não dependem da nossa vontade. Você sabe qual é uma das maiores dificuldades do ser humano? Aceitar que ele não tem controle absoluto de tudo. Por isso que ele se frustra. Ele se organiza e planeja a vida com a intenção de se ter um domínio. Mas ele não tem. Mas o fato de não ter controle não significa que você está correndo perigo. Porque você é capaz de administrar os problemas conforme eles surgem. Conforme surgem. Por exemplo, a pessoa perde um emprego. Ela passa por uma separação. Ninguém casa pensando em separar, mas isso pode acontecer. De repente, ela tem um problema financeiro por conta de uma crise econômica. E se ela não manter a calma, ela irá concluir que a vida ficará resumida nisso. Mas não. A vida está em movimento. Então, novidades, oportunidades, mudanças, surpresas sempre existirão. Contanto que você esteja em sintonia com a vida. Se você ficar lamentando o passado, você não aproveitará as oportunidades que estarão disponíveis para você. Para se situar, quando você estiver ansioso ou inseguro, eu sugiro que você faça uma retrospectiva positiva da vida. Ou seja, resgate as conquistas que você já alcançou, os elogios que você já recebeu, os desafios que você superou e as oportunidades que você criou. Oportunidades, você que cria. Se você chegou onde você chegou, é porque você é capaz de seguir em frente. Bom pessoal, essa era a mensagem que eu gostaria de passar. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até breve. Tchau, tchau.